É o item de número 8, que trata do excludente de responsabilidade por atraso no suprimento referente à usina termoelétrica Prosperidade 1. O diretor relator é o Tiago de Barros Correia e há um pedido de sustentação oral para este item. Só informo os demais diretores, eu substituí o arquivo, preciso atualizar o sistema para baixar. Em 6 de outubro de 2017, a Imetame Termoelétrica, Imetame, solicitou o reconhecimento de excludente de responsabilidade pelas razões que levaram a um atraso iminente no início de operação comercial e, consequentemente, do suprimento referente ao TEP Prosperidade 1, ocasião na qual encaminhou parte da documentação necessária para análise do pleito, complementada em 28 de novembro de 2017. Em 30 de outubro de 2017, foi designado relator para o processo. Em 22 de novembro, minha assessoria e a SCG e a equipe da Agência Nacional do Petróleo, Bias Natural e Biocombustíveis, ANP, que acompanham o processo, reuniram-se nas dependências da ANP em Brasília. Em 2 de dezembro de 2017, a Superintendência de Concessão e Autorização de Geração realizou consulta à situação das empresas com as obrigações intrasetoriais do sistema de controle e inadimplência dos agentes do mercado, gerido pela SAF. Por meio da nota técnica de 1900, a SCG firmou o entendimento quanto ao pedido apresentado pela IMETAMI. Em 19 de dezembro de 2017, na 48ª reunião pública ordinária da diretoria, após a sustentação oral da IMETAMI, retirei o processo de pauta pela melhor análise dos fatos. Em 19 de janeiro, os representantes da IMETAMI foram recebidos no meu gabinete, dentre outras atualizações pertinentes ao processo, informaram que em 10 de janeiro último, a ANP concluíra sua avaliação quanto às respectivas participações da IMETAMI com 50,9% e da Alvopetro com 49,1% da jazida de gás em disputa, sem contudo alcançar a definição quanto às questões relativas à operação compartilhada. Em 26 de janeiro de 2018, a SCG emitiu o Memorando 15, por meio do qual pontuou suas considerações acerca da argumentação trazida pela IMETAMI e ratificou as recomendações constantes de nota técnica 900. Já em 2 de fevereiro, a IMETAMI protocolou novos documentos para complementar sua defesa, nos quais contra-argumenta as considerações apresentadas pela SCG no Memorando supracitado e solicita medida cautelar com vista da suspensão dos prazos para cumprimento das obrigações pactuadas junto à ANEL, até que seja definitivamente deliberado o mérito da questão. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Bruno Carlesso dos Reis, representante da usina Time Elétrica Prosperidade 1. Senhores diretores, um ótimo dia a todos, ótimo dia aos servidores, os presentes. Na 48ª reunião de diretoria, realizada em 19 de dezembro de 2017, a IMETAMI em sustentação oral, como já dito, defendeu que algumas evidências e informações não haviam sido consideradas pela SCG para a emissão da nota técnica 900, tendo sido retirado o processo de pauta para melhor análise naquele momento. Proferido o Memorando nº 15 de 2018, pela SCG, ela ratifica os argumentos contidos na nota técnica 900, nos seguintes termos, mencionando que a Resolução 25 de 2013 da ANP define que a ANP tem prazo de 120 dias após o encaminhamento de todas as informações descritas no artigo 30 da mesma resolução para definição do acordo de individualização de produção. Também é mencionado lá que o artigo 30 da Resolução determina que, para o processo de arbitragem seja requerido, devem estar presentes os seguintes requisitos. Primeiro, uma descrição clara e detalhada de todos os assuntos que impediram a pactuação do acordo de individualização. E, segundo, que todos os dados, informações e interpretações necessários para avaliação e elaboração do laudo técnico estivessem presentes. A SCG concluiu que o ofício da IMETAMI, datado de 28 de 12 de 2016 e protocolizado na ANP em 30 de 12 de 2016, não esgotou todos os dados relacionados ao requerimento de arbitragem. Ela entendeu que houve, sim, o requerimento de arbitragem, mas que os dados técnicos necessários à elaboração do laudo não haviam sido colocados naquele processo de forma completa. Tanto é assim que, em 23 de junho de 2017, a ANP teria solicitado e solicitou documentação complementar. Vou abrir um parênteses para mencionar que, ao reconhecer o protocolo da IMETAMI feito em 30 de 12 de 2016, a SCG acaba, por via de consequência, e eu vou colocar isso um pouquinho mais para frente, a inércia da ANP por um período mínimo de seis meses. A gente vai ver um pouquinho mais à frente essa situação. Menciona ainda que as empresas, Salvo Petro e IMETAMI, protocolizaram os dados solicitados pela ANP em 25 de agosto de 2017, exatamente a data utilizada pela nota técnica 900 para considerar o início do processo de arbitragem. Que, anteriormente a isso, reitero, não teriam sido feitos os protocolos de todos os dados necessários ao início do processo de arbitragem. E, por fim, que a opção da ANP, ao tentar primeiramente a mediação de um acordo, é uma praxe de agências reguladoras e isso descaracterizaria o argumento da IMETAMI segundo o qual a agência poderia ter iniciado imediatamente o processo de arbitragem. Nesse aspecto, de forma bem, tentando fazer uma questão bem didática, nós temos o protocolo da IMETAMI em 30 de 12 de 2016, fato esse agora, nesse momento, incontroverso e reconhecido pela SCG. Em 23 de 6, solicitação de documentação complementar. Em 23 de 8, o protocolo de todos, teoricamente, documentos solicitados para o início do processo de arbitragem segundo o artigo 30 da Resolução 25 da ANP. O que nós estamos considerando aqui é que o entendimento da SCG pode ser avaliado sob um outro aspecto. E por que isso? Porque mantido o argumento de que são necessários todos os documentos para o início do processo de arbitragem, por ocasião da 48ª reunião, sequer ter se começado o processo de arbitragem. Já que, lá na nota técnica 900, quando é falado no processo de arbitragem, em 11 de 10 de 2017, é mencionado que a ANP solicitou novos dados complementares ao Vopetro e à IMETAMI. Sendo que lá também é mencionado que, até o encerramento daquela nota técnica, não haviam sido disponibilizados aqueles dados. Ora, se todos os dados deveriam estar inseridos dentro do processo, por óbvio, seguindo essa linha de raciocínio, o processo não ter se começado. Processo de arbitragem. O que nós estamos defendendo é um pouco diferente. A resolução 30 da ANP menciona o seguinte. Artigo 30. As partes deverão encaminhar petição à ANP com a descrição clara e detalhada dos assuntos que impediram a pactuação do acordo de individualização. Parágrafo 1º. Caberá às partes submeter junto à petição todos os dados, informações e interpretações necessários para avaliação e elaboração do laudo técnico. Abro aqui um parênteses, senhores. Caberá às partes, de acordo com o critério estabelecido pela parte, submeter dados e informações. Por óbvio, a parte submete os documentos que entende lhe serem favoráveis. Não fosse assim, o parágrafo 2º acabaria sendo letra morta, na medida em que o parágrafo 2º estabelece que a ANP poderá solicitar, a seu único e exclusivo critério, outros dados que julgar necessário para avaliação e elaboração do laudo técnico. Nesse sentido, a IMETAMI fez o protocolo do pedido de arbitragem, entregou os dados necessários do ponto de vista da IMETAMI para a arbitragem, e tanto é assim que as folhas 133 do processo ANP resta mencionado, a ANP encaminhou ofício Alvopetro, ofício 56, datado de 12 de junho de 2017, contendo o requerimento de arbitragem da IMETAMI e a documentação técnica apresentada por ocasião da reunião de 4 de janeiro de 2017. Nesse sentido, a nossa defesa basicamente é que em 30 de 12 de 2016, houve o protocolo do pedido de arbitragem, ou seja, ao início do processo de arbitragem na forma do caput do artigo 30. Em 4 de 1 de 2017, houve uma reunião na ANP com apresentação técnica por parte da IMETAMI, sendo deixados na ANP, por aquela ocasião, os dados que no entendimento da IMETAMI eram suficientes para a elaboração do laudo em seu favor, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 30. Em 12 de 1, a ANP envia o ofício para Alvopetro. Em 23 de 6 de 2017, a ANP solicita documentos complementares, ou seja, dando vigência e eficácia justamente ao parágrafo 2º do artigo 30. Nesse sentido, a solicitação de documentação complementar por parte da ANP deixa clara e evidente que o processo de arbitragem se iniciou em momento antes. Não fosse assim, não estariam sendo solicitados documentos complementares. Assim, e para concluir, só também para abrir um outro parênteses, no que se refere também à possibilidade de mediação de um acordo, é claro, a agência reguladora pode sim mediar um acordo entre as partes que estão litigando em um processo administrativo. só que isso não retira da agência reguladora a necessidade de dar vigência ao princípio da legalidade, contido no artigo 37 da Constituição Federal. E, nesse sentido, dar vigência e eficácia a uma resolução do próprio órgão, no caso, a resolução 25. E, feito o pedido de arbitragem, por mais que a agência reguladora pudesse se mediar, nós entendemos que essa mediação poderia ter ocorrido minimamente em paralelo ao processo arbitral. Além disso, a nota técnica 900 negava o pedido excludente de responsabilidade da Mietami sob o argumento de que ter-se-ia requerido a arbitragem em uma data muito próxima à entrada em operação da termoelétrica Prosperidade 1, o que agora fica claro e evidente que não ocorreu. Ela ocorreu pelo menos um ano antes. A SCG deu essa nova interpretação à resolução 25 da ANP para considerar o início da arbitragem apenas quando todos os documentos estiveram de posse da ANP. E, como já dito, isso não retira a necessidade de diligência por parte da ANP, por parte daquela agência reguladora. A gente acaba demonstrando também que o processo arbitral começou muito antes e que houve diligência por parte da Mietami nesse sentido. E agora a gente acaba entrando numa fase em que há um risco iminente de serem causados graves e sérios prejuízos da Mietami. Já que a usina deveria ter entrado em operação em 1º de janeiro de 2018, como mencionado em sustentação oral aqui por ocasião da 48ª reunião, no que dependia da Mietami, a usina está pronta, a linha de transmissão está pronta e está tudo pronto para que ela efetivamente entre em operação à exceção do gás, à exceção do combustível, o que nos foi impedido em razão do processo de unitização junto à ANP. Nesse aspecto, e dado esses graves e eminentes riscos de prejuízo, como recomposição de lastro e garantias físicas junto à CCE, penalidades aqui da ANEL, incluindo, mas não limitado, a execução de garantias, por exemplo, nós vimos requerer medida cautelar para a imediata suspensão desses prazos, pelo menos até que seja resolvido por completo esse processo de unitização junto à ANP, para que possa ser apurado de forma clara e objetiva essas responsabilidades, ratificando também o requerimento feito anteriormente de exclusão de responsabilidade ou, alternativamente, uma suspensão do prazo por no mínimo seis meses para que a gente consiga efetivamente, a partir do momento de resolvida a unitização, construir os gasodutos e colocar em operação a usina. Grato. Obrigado. Procuradoria. Os requisitos para a concessão de uma medida cautelar são a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Assim, caso seja demonstrado nos autos, ainda que de forma superficial, a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é juridicamente possível a concessão de medida cautelar por parte da diretoria colegiada, sem prejuízo de posterior análise meritória do pleito. Então, aqui trata-se da análise de solicitação de excludente de responsabilidade com o pedido de medida cautelar nos seguintes termos. Deferimento de excludente de responsabilidade em decorrência do atraso da decisão da ANP sobre o acordo de individualização e da produção do campo compartilhado com o Alvo Petro. Alternativamente ao pleito de excludente de responsabilidade a concessão de prazo de seis meses a partir da decisão final da ANP para entrar na operação comercial da OTE Prosperidade e suspensão cautelar de suas obrigações de um tanel até que seja definitivamente deliberado o mérito da questão. A análise de excludente de responsabilidade é fundamentada no disposto no artigo 19 da lei 13.360 de novembro de 2016 colacionado abaixo. Então, havendo atraso no início de operação comercial decorrente de circunstâncias caracterizadas pela ANEL como excludente de responsabilidade o prazo da autórgata de geração ou transmissão de energia elétrica será recomposto pela ANEL por meio da extensão da autórgata pelo mesmo período do excludente de responsabilidade bem como será feito o adiamento da entrega da energia caso o empreendedor tenha contratos de venda em um ambiente regulado. Então, trata de outorga trata de atraso do compromisso de venda mas tem que ser caracterizado pela ANEL para fins do disposto no capo de entendes como excludente de responsabilidade todas as ocorrências de casos fortuitos da força maior incluindo mas não se limitando a greve suspensões judiciais embargos por órgãos de administração pública direto ou indireto não emissão de licenças ou autorizações pelo órgão competente por motivo não imputável ao empreendedor invasões da área de obras desde que reconhecidos pela ANEL mais uma vez ausência de responsabilidade e aqui é importante o nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso da entrada comercial aqui não trata dentre esses exemplos não trata especificamente da não decisão sobre o AIP da ANP mas eu acho que não é uma lista exaustiva e que daria para fazer análise com base na questão das licenças e autorizações de órgãos ambientais de órgãos da administração direta e indireta então pelo exposto para análise do caso concreto compete a ANEL verificar se a decisão da ANP sobre o AIP e a forma como serão apropriados os direitos e as obrigações sobre a jaziza compartilhada demandou prazo superior aos 120 dias estabelecidos no artigo 32 da resolução ANP número 25 de 2013 contados a partir do protocolo da petição da IMETAM porque é isso que diz o artigo que conta a partir do protocolo que o montante de dias em que o prazo da decisão da ANP foi interrompido pela necessidade de informações adicionais a serem prestadas pela IMETAM ou por qualquer outra razão que ele pudesse ser imputável e se existe nexo de causalidade entre a intempestividade da referida decisão e o atraso na entrada da operação comercial da UT Prosperidade então para possibilitar a análise dos fatos colaciona abaixo também os dispositivos da resolução ANP número 25 pertinentes aqui cabe destacar que a ANP define a data a unitização é um processo bastante corriqueiro na indústria do petróleo e do gás natural então não é extraordinário agora se não é extraordinário para o agente também não é extraordinário para a administração e a administração em sabendo que se trata de algo ordinário disciplinou isso dizendo que existia um prazo pelo qual a ANP definiria a entrega do AIP que é no caso do parte e aí a partir daí as partes deveriam encaminhar a petição ANP com a descrição cara e detalhada dos assuntos que impediram o acordo de individualização indicação positiva da solução para que melhor satisfaça cada parte dentro de 60 dias após o fim do prazo estipulado pelo ANP para o acordo da individualização então a ANP dá um prazo estabelece uma data e após essa data ainda tem um prazo adicional de 60 dias pelo qual o agente que opere com diligência deveria pedir a ANP a solução da arbitragem para o acordo de individualização que é o AIP o artigo 32 fala que a partir então dessa petição a ANP tem um prazo de 120 dias para determinar a forma como serão apropriados os direitos da jazida compartilhada mas é claro que a contagem de prazo ela é sempre interrompida na necessidade de informações adicionais para qualquer uma das partes envolvidas que é o parágrafo único do 32 os grifos são todos da relatoria o artigo 33 fala que após a aprovação do lado técnico de diretoria colegiada então tem uma nova notificação para um novo acordo de individualização da produção em 60 dias então derimida as dúvidas pela ANP o prazo então para que se apresente o IP de mais uma vez 60 dias o quadro abaixo ajuda a elucidar as questões relativas à contagem de prazo da ANP aqui é um pouco diferente da contagem de prazo apresentada pelo representante um pouco diferente da contagem de prazo apresentada pela SCG mas eu agradeço porque seria impossível a relatoria fazer essa contagem nesses termos se não fosse o apoio da equipe da SCG porque de fato são sete volumes de 200 páginas cada um e crescendo bem a gente adotou como premissa para essa análise aqui a data limite para a data estabelecida pela ANP para a entrega do acordo de individualização da produção e a partir daí a data limite para a petição da arbitragem essa é a primeira marco para saber se a emetame foi diligente e o que se percebe é que a emetame antes do prazo mas ela gastou esse prazo de tentativa amigável até o limite mas ali no dia 30 do 12 dois dias antes de vencer o prazo por conta dos dias úteis ela protocolou a petição de arbitragem a partir daí a princípio começa a contar o prazo da ANP então a gente conta o prazo da ANP que é interrompido no dia 24 do 4 que essa é a diferença em relação ao que o representante apresenta em que já começa a haver diligências da ANP em relação a emetame no dia 7 do 4 tem uma reunião nas dependências da ANP em que a partir daí é dado um novo prazo para a amigável então a gente suspende o prazo aí a ANP agora entregou a bola para a emetame no dia 24 do 4 a emetame devolve e fala olha não deu e eu ainda quero a produção antecipada para poder evitar os riscos de geração mais uma vez a emetame demonstra a diligência porque pede que tenha o gás disponível então a ANP solicita os documentos adicionais no dia 23 do 6 então o prazo continua ocorrendo agora no campo da ANP e assim por diante a gente vai contando os prazos toda vez que há interrupção para a entrega de informações e toda vez que há algum tipo de reunião em que a bola passa para os agentes a gente interrompeu o prazo de contagem no final a decisão da ANP desculpa ocorreu somente no dia 10 de janeiro de 2018 e aí ela devolve o prazo como visto acima é a praxe da resolução para a apresentação do plano de exploração e demorou ao todo 368 dias sendo que desses 96 dias foram de responsabilidade aparente aqui na análise perfunctória da emetame então se a gente pegar os 380 tirar os 96 mais os 120 dias que seriam o resultado do prazo mínimo a gente tem a diferença a maior que poderia ser eventualmente reconhecida como excludente de responsabilidade então a gente verifica que no dia 10 de janeiro conforme mencionado no relatório por meio do documento número 8 de 2018 a ANP resolveu aprovar o lado técnico volumétrico nos termos da nota técnica 146 para os campos cardeal do nordeste e cabora leste e o bloco exploratório envolvendo a empresa emetame e NGLTDA a Orteng e a Alvopetro estabeleceu o prazo de 60 dias a partir da ciência da deliberação para apresentação do acordo de individualização nos termos da resolução 25 então a partir do dia 10 de janeiro a bola volta para emetame assim pelos postos ainda que seja oportuno encaminhar o ofício à ANP que eu acho que é ela que vai ter que resolver nos ajudar pelo menos a resolver essa questão acerca da contagem do prazo há indícios de que no processo de que houve a necessidade de um tempo adicional de 152 dias que não seriam imputáveis a emetame que pelo menos em tese seriam elegíveis como excludente de responsabilidade então quanto ao nexo de causalidade também se verifica que a ANP por meio do ofício 638 de 23 de junho 17 determinou que a emetame que enquanto análise do plano de desenvolvimento modular no campo de cardeal do nordeste informamos que a mesma permanecerá suspensa nos termos propostos até que os laudos técnicos possibilitem a arbitragem final da ANP acerca do compartilhamento de reservatórios entre as concessões do cardeal do nordeste e caburé e os blocos exploratórios então ela não tem um nexo de causalidade aqui claro porque ela está impedida de explorar o campo que é o campo que produz o combustível necessário para a geração termoelétrica paralelamente com base nas informações constantes no relatório de acompanhamento da central geradoras termoelétricas emitidos em janeiro pela surpresa de fiscalização a gente verifica que a usina está classificada como empreendimento de alta viabilidade que de fato procede a informação de que ela está conclusa então de acordo com a emetame em relação a liquidação prevista para ocorrer em março de 2018 os valores alcançariam a ordem de 6 milhões apenas para compra de laço e garantia física não contabilizando os valores relacionados à tarifa de um sistema de transmissão de aproximadamente 125 mil reais tudo isso sem mencionar as evidências de prejuízo decorrente da não entrada de recursos em seu caixa consequência da não entrada de operação comercial o que caracteriza também a existência do perículo em mora então finalmente queria estarem presentes os requisitos de fome boniores e perículo em mora a justificar o atendimento do pleito da gente para concessão de medida cautelar que suspenda as obrigações comerciais da UTE prosperidade recorrente do leilão a menos 3 de energia nova número 4 de 2015 ocorrido em 21 de agosto de 2015 e cujo início de suprimento deveria ter ocorrido em 1º de janeiro de 2018 no entanto como o mês de janeiro já foi realizado os efeitos a cautelar devem ser iniciados somente em 1º de fevereiro e serão mantidos até o dia 31 de março de 2018 ou até a decisão dessa agência da ANEL quanto ao mérito da questão o que ocorrer primeiro isso porque as liquidações são feitas mensalmente então dá para regrair até o dia 1º de fevereiro então pelo exposto considerando que com os processos 48.500.004102 de 2015 e de 2014 voto por conhecer e dar parcial provimento ao pedido de mida cautelar interposto pela EMETAMI termoelétrica e TDA para suspender as obrigações da UT Prosperidade 1 decorrentes do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado CCAR celebrado no âmbito do leilão a menos 3 de energia nova número 4 de 2015 no período de 1º de fevereiro de 2018 até 31 de março de 2018 ou até a decisão do mérito do presente processo que ocorrer primeiro é o voto em discussão aqui o agente não não negociou uma postergação do início da entrega desse nenhuma parte eu concordo que essa análise mais conclusiva do exclusivo de responsabilidade é fundamental essa consulta ANP porque eu acho que nós estamos fazendo um grande esforço de interpretação dessa contagem de prazo eu acho que a ANP pode de fato nos ajudar nisso eu acho que então nessa fase aí de análise do mérito da questão acho que essa consulta ANP vai nos ajudar bastante agora evidente que o que está sendo proposto aqui pelo relator é relevante deixar claro que é uma medida cautelar que na hora de julgar o mérito ele vai ter que fazer as escolhas dele de comprar lastro ou não porque na hora que julgar o mérito isso pode produzir um efeito a depender da decisão do mérito retroativo evidente que aí cabe o agente analisar o risco de tomar as decisões em cima de uma medida cautelar mas eu acho que realmente a essência o mérito da questão é fundamental complementar essa análise com essas informações da ANP aqui a proposição apenas da análise da cautelar eu acho que agregando aí as suas colocações Romil é importante também estar comprovado esse nexo de causalidade e acredito que a procuradoria agregaria bastante valor nessa discussão é um assunto um tema delicado é um tema que gera que evoca-se sempre precedência pelos agentes até pela decisão a ser tomada a suspensão da execubilidade de um contrato então para cautelar o relator foi muito dedicado e profundo nas suas considerações mas para análise de mérito até com esse viés para se avaliar se de fato o nexo de causalidade a procuradoria agregaria bastante valor nessa discussão e acho que essa ideia de colocar um prazo quer dizer claro que o esforço será feito no sentido de julgar o mérito nesse prazo mas colocar um prazo também para cautelar eu acho que é uma medida também bem interessante isso evidentemente de novo nos impõe em alguma medida uma diligência maior na conclusão da análise do mérito mas imagina quando você pontuou que esse prazo é porque você tem em mente que talvez seja suficiente para analisar o mérito eu acho que esses dois meses mesmo com o carnaval são suficientes a gente já tem a minuta de ofício para a NP acho que cabe uma consulta à procuradoria também agora de certa maneira eu quis botar esse prazo também para dar um sentido de urgência porque se fica suspenso a NP pode entender que não tem urgência se responder daqui a oito meses aí também não adianta aliás eu acho que medida cautelar é sempre prudente ter esse prazo ok então em votação acompanho o relator também voto com o relator proclamo que o diretor então decidiu por conhecer e dar parcial provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela IMETAM termoelétrica limitada para suspender as obrigações da UTE prosperidade decorrente do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado celebrado no âmbito do leilão a menos 3 de energia nova número 4 2015 anel no período então essa cautelar de 1º de fevereiro a 31 de março de 2018 ou até a decisão de mérito do presente processo que ocorrer primeiro próximo oi